Até 10 bilhões de reais do Orçamento da Saúde podem ficar comprometidos no ano que vem. Isso porque o governo pretende, mais uma vez, dar o poder da caneta para o Centrão. É o que diz uma prévia do texto do Orçamento da União que o Planalto vai enviar ao Congresso na próxima semana. Segundo denúncia do jornal O Estado de São Paulo, o Executivo vai completar o piso constitucional da saúde com as emendas de relator, instrumento que ficou conhecido como orçamento secreto. Essas emendas não respeitam critérios de divisão e transparência. O dinheiro é distribuído pelos parlamentares da base aliada sem levar em consideração fatores técnicos e condições socioeconômicas. Ou seja, a verba pode até ir para a saúde, mas pode ser mal aplicada. Ser com saúde não é suficiente, tem que ser no local certo para a saúde. Então tem que ter projeto e esse projeto tem que ter uma finalidade. Vão comprar ambulância onde precisa de médicos para fazer atitudes lá do Estratégia da Saúde da Família. Vão comprar remédio onde o que eu preciso é de enfermeira. Então eles com certeza não vão conseguir acertar. As emendas de relator são uma espécie de moeda de troca do governo nas negociações com as bancadas do Congresso. Nos últimos anos, o orçamento secreto tem sido alvo de críticas de praticamente todos os especialistas em contas públicas. A falta de transparência facilita fraudes e prejudica a população. Em 2022, o mínimo obrigatório para a saúde era de R$ 139 bilhões. Durante o ano, o governo ampliou o investimento e a previsão é gastar R$ 150 bilhões até dezembro. Com o aumento na arrecadação federal, esse valor se torna o novo piso da saúde para 2023. Só que agora, com a manobra do Executivo, o montante já contempla as emendas de relator. Quando a gente olha as emendas de relator geral, a gente não tem o mesmo grau de detalhamento dessas informações. Então a gente não consegue saber ao certo todo o nível de detalhe, de direcionamento desses recursos, como a gente tem com outros gastos mais diretos ou mais direcionados. E aí